Vai desandar porque meu jeito doido bagunçou com ela Pra quem não bebia quero retirar o copo da mão dela Tira o copo da mão dela Se for pra botar seda ela não vai Se for pra beber pouco nem vira, ai ai Cê pensa que eu sou louco ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Se for pra botar seda ela não vai Se for pra beber pouco nem vira, ai ai Se for pra beber pouco nem vira, ai ai